Bom dia, daremos início à 19ª Sessão Público Ordinada de Distribuição de Processos 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Os processos dos itens 1 a 4 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 1 é o processo 48.500.000.68.38.2022.16. Estabelecimento das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o círculo de 2023-2024. O item 2 é o processo 48.500.000.88.6.2023.81. Estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, da tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional e dos encargos de uso do sistema de transmissão para o círculo de 2023-2024. O item 3 é o processo 48.500.000.8.77.2023.91. Cálculo dos valores dos encargos anuais de custeio das instalações de transmissão de interesse exclusivo para a conexão compartilhada, ICG, e das instalações de transmissão de interesse exclusivo para a conexão individual e EG para o círculo de 2023-2024. Item 4, processo 48.500.000.93.90.2022.92. Estabelecimento das tarifas de uso do sistema de distribuição de referência para centrais geradoras conectadas no nível de tensão 88 kV e 188 kV para o círculo de 2023-2024. Então, vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 5, processo 48.500.000.23.95.2023.75. Estabelecimento da receita anual de geração das usinas hidrelétricas em regime de cota para o círculo de 2023-2024, nos termos da Lei nº 12.783.2013. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 6, processo 48.500.000.25.52.2023.42. Recurso administrativo interposto pela REVAT, geradora de energia elétrica, LTDA, em face do autoinfração nº 8.2022, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 7, o diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não passa para o sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anual nº 1. Item 7, processo 48.500.000.819..2022.90. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, em face da resolução homologatória nº 3.193.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. O item 8, será distribuído por conexão ao processo 48.500.000.688.4.2022.15, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, na 12ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição dos Processos 2023, tendo em vista o artigo 4º, inciso 1º, da norma de organização anual nº 18. O item 8, processo 48.500.000.688.4.2022.15. Pedido de reconsideração interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. em face da resolução homologatória nº 3.177.2023. Esse, então, o compreendor é o vivo. Item 9, a diretora Agues Maria de Aragão da Costa não passa para o sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anual nº 1. O item 9 é o processo 48.500.000.14.9.6.2021.67. Pedido de reconsideração interposto pela São Pedro, transmissora de energia S.A. em face da resolução autorizativa nº 14.524.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 10, processo 48.500.000.25.53.2023.97. Pedido de impugnação apresentado pela Excel Eletron Comerciadoria de Energia S.A. em face de deliberação da Câmara de Comerciadoria de Energia Elétrica, CCE, referente ao cancelamento da solicitação de recontabilização nº 4.811. Item 11, processo 48.500.000.25.54.2023.31. Pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo apresentado pela AMBA Energia S.A. em face de deliberação da Câmara de Comerciadoria de Energia Elétrica, referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 12, processo 48.500.000.16.00.2023.85. Pedido de medida cautelar, protocolado pela Energy Assets do Brasil, LPA, com vista da suspensão do ressarcimento previsto na cláusula 4.11 do contrato de comercialização de energia elétrica e potência dos sistemas isolados, nº 1, 2017. Então, sorteio. Diretor Ricardo. Item 13, processo 48.100.000.004.1994.86. Prorrogação do prazo de outorga da concessão da pequena central elétrica Melo, outorga da Rio Novo Energias Renováveis LTBA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 14, processo 48.500.0070.66.2010.04. Declaração de utilidade pública complementar para fins de desapropriação em favor da Norte Energia S.A. das áreas internas necessárias à usina hidrelétrica Belo Monte. Sorteio. Diretora Agnes. Item 15, processo 48.500.008.724.2022.19. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e servidão administrativa em favor da Hidrelétrica Braço Sul LTBA das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Braço Sul. Sorteio. Diretor Fernando. Item 16, processo 48.500.0016.98.2023.71. Declaração de utilidade pública para fins de instrução e servidão administrativa em favor da Companhia de Eletrizade do Estado da Bahia, Coelba, das áreas internas necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz da linha de distribuição Santo Antônio de Jesus II Valença, na subestação Atracadouro. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 17, processo 48.500.0023.41.2023.18. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da Chapadão Solar, participações S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Chapadão, subestação Chapadão. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 18, processo 48.500.0021.47.2023.24. Declaração de utilidade pública para fins de instrução e servidão administrativa em favor da Electro-Redes S.A. das áreas de terra necessárias à passagem do segundo trecho da linha de distribuição Itararé II e Itaporanga I. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 19, processo 48.500.0015.34.2023.43. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da Energiza Sergipe, distribuidora de energia S.A. das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição Jardim, Grageiro. Sorteio. Diretor Fernando. Item 20, processo 48.500.0056.61.2027.9. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa nº 9.518.2020, que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de desaprovação em favor da Companhia Piratininga de Força e Luz, a CPF Piratininga, das áreas de terra necessárias à implantação da subseção Sorocaba VIII. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 21, processo 48.500.0061.48.2018.81. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa nº 7.608.2019, que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Amazonas e Energia S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Silves, MTE, Silves II. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 22, processo 48.500.002.74.2019.11. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços em instalações de transmissão sob a responsabilidade da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, C3ET. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação pública. Dessa forma, da Cláudia encerrada, a 19ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Aplausos. Aplausos. Obrigado.